é chegando pessoal vamos que vamos aí mais um vídeo para vocês então já chega aí deixando aquele like aí que ajuda demais aí a gente curte comenta compartilha aí quem não é inscrito se inscreva aí para a gente bater aí os mil inscritos aí no canal pessoal Bitcoin né seguindo a sua trajetória ele hoje um pouco ali é com oscilação mais reduzida certo fechou aqui o candle no diário aqui abriu já as nove da noite a princípio aqui o Bitcoin tentando ali dar uma uma leve reagida tá pessoal a gente teve aí nos cenários altos melhorando um pouco né recuperando um pouco é da forte baixa aí é que teve aí nos últimos dois dias tá aí o Bitcoin tem um espacinho aqui agora para repicar né próximo aqui dos 66 mil tá estamos de olho aqui nesse movimento e aqui eu tô trazendo aqui para vocês vocês né pessoal como a gente comentou né um dia imagem majoritariamente é de alta né destaque aqui para FET destaque é para esse setor de inteligência artificial né que foi muito aí castigado né e deu uma recuperada aí né mas baixou demais aí a FET então a gente tem tendo aqui com alguma a notoriedade aqui aqui também é a Brett né recuperando indo aqui para 200 e os top 200 Turbo recuperou bem a gente vai falar da Turbo aí também depois de tocar a média de 55 aí um trade lindo 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 a Ocean como a gente comentou aí também setor de inteligência artificial deu uma recuperada e dog caindo 5% né que a gente percebeu pessoal a dog a dog a dog ela não não reagiu tão bem aí né nessas últimas dois dias a dog ficou um pouco mais é de lado aqui né um viés até baixista na dog tá então o Bitcoin já tem esse que indo aqui abrindo agora agora tentando recuperar um pouco né vamos ver se consegue pelo menos aqui um repique até os 66 mil tá pessoal muito indefinido aqui pode vir testar essas regiões mais baixo aqui no 62 tá eu vou fazer aqui uma geral principalmente na dog que é para gente confirmar aqui o que a gente tá buscando levantar só a dog tá se se aproximando aqui da região do 56 região perigosa porque perigosa né porque ela pode vir fazer aqui um um pivô de baixa né já tem aqui um cenário também de Capa Randall tá um cenário aqui de Capa Randall na dog mas vamos ficar com o pivô de baixa né porque no fundo tudo é pivô essas figuras são pivôs é quero chamar atenção aqui pessoal para média de 55 tá que começou já aparecer aqui né mostrou aqui as caras mais nessa região aqui do 49 tá certo vamos arredondar aqui na região do 50 então a gente tá falando aí de mais uns 12 por cento aí de baixa né 12 14 por cento de baixa pode testar ali agora tá pessoal vamos ver a dog como eu expliquei é perder um pouco aí do ímpeto né né nesses últimos dois dias aí né deu uma escorregada e agora ela pode vir querer fazer esses testes aqui no no 49 como a gente comentou que sa no 45 tá então 4945 colocar aqui 45 beleza bom então pessoal 4945 bem bacana aqui o estudo né vamos acompanhar se vai ser um dia que o Bitcoin consegue também dar uma uma reagida é vamos trazer aqui algumas criptos pessoal para analisar também vou trazer a ondo a ondo muito bem né pessoal um dólar aqui 21 chegou muito aqui na região que a gente comentou né do um dólar perfeito e conseguiu pegar aí parabéns pelo trade aí a gente conseguiu também identificar no momento certo 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 né falando aqui da turbo pessoal o turbo recuperando forte né é deixou ali um 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 quem deu zinho aqui na média de 55 e conseguiu recuperar né parabéns aí para quem pegou também né chegou a subir trinta por cento aí turbo e fechou na máxima aqui o candle muito bonito movimento pessoal quem conseguiu pegar aí já tá dando risada à toa aí né conseguiu botar trinta por cento no bolso aí com esse trade de hoje parabéns e quem pegou o candle também muito forte né pessoal comentado aqui no canal essa região aqui dos 4 e oitenta cinco dólares a gente comentou dessa região aqui comentou dessa região aqui e conseguimos aí né também uma recuperação muito muito importante muito interessante essa recuperação na pêndo tá pessoal então a gente tá olhando aqui os principais né que a gente vem comentando acompanhando no dia a dia o render voltando um pouco né depois dessa espetada aqui embaixo tem espaço ainda para um repiquezinho aqui até a faixa dos oito dólares pessoal vamos acompanhar vamos ver se consegue desempenhar temos que olhar brett brett também recuperou né pessoal depois da esse região demarcada de suporte olha como respeitou bem né então aqui também um outro trade aí bem bacaninha aí para quem conseguiu entrar subiu aí cerca de vídeo por cento já da entrada e tá forte tá mantendo a tendência de alta brett aí né é acompanhar a dog da pessoal acompanhar a dog o anote o anote segurando na unha aqui tá pessoal se perder em buscar aqui região do 11 e tá parece até inevitável né esse teste aqui vim buscar 11 e talvez quem sabe buscar aqui ganhar um 087 seria uma queda de cinquenta por cento é vamos olhar aqui também e vamos dar uma olhada aqui né pessoal um pouco mais rápido aqui mané que nada fazer ainda né e trabalhando aqui embaixo da média de 9 lobo logo de uma derretida boa tá pessoal cuidado aqui com a lobo em cuidado aqui com a lobo deixa eu colocar aqui a lobo o lobo tem o cenário que a gente falou aqui no 13 tá teste no 13 aí tá aparecendo um pouco mais aí tá por enquanto só corrigindo mesmo o dog já falamos solana solana olha tô começando a ver aqui um espaço para ela vir buscar aqui essa região tá perto ali do 120 o bitcoins já falamos o celeste é muito fraca né mesmo na recuperação não consegue subir fraca demais o pep o pep tentando se segurar tá mais bonita aqui na média de 55 mas é muito poderosa tá dentro aqui desse canalzinho tá de baixa tá pessoal tá nesse canal de baixa se romper aqui pode aí subir 50 por cento ali para testar o topo de novo tá olha nesse canal aqui na pep render já falamos hondo já falamos pendo pendo dusk bret ldo satoshi apanhou demais né pessoal satoshi apanhou muito tentando recuperar aqui agora outros três dizia que a gente comentou né na região de seis e pouco bateu bateu sete oitenta já subiu aí também seus dez por cento muitas criptos botando é essa variação aí no no bolso tá pessoal de dez quinze por cento então mercado como um todo aí meio indefinido né pessoal região aí perigosa tá é da dog do bitcoin bitcoin aí né se perder essa região do 64 pode buscar o 60 dogzinho acelerando muito cuidado aqui tá pessoal que a dog pode querer fazer esse teste na região do 50 que a gente falou e depois aqui na região do 45 tá completamente normal se vir fazer esses testes aí a dog então vamos acompanhar é pessoal deixa aí o like tá curte comenta compartilha se vocês estão querendo live é deixa aí nos comentários aí que vocês estão com saudade das lives para a gente voltar a fazer aí essa análise em tempo real atendendo aí todo mundo que cola na livezinha tá pessoal então obrigado aí todo mundo deixa o like e se inscreva no canal valeu